O Evangelho de São Mateus Então Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Digo-te não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E acrescentou O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia cem denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo Paga o que me deves. O companheiro se retirou ao chão e suplicava Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então, o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim, vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Queridos irmãos e irmãs, como disse, esse texto do Evangelho está na sequência do domingo passado, da reflexão que fizemos no domingo passado. Nós temos que nos perdoar mutuamente. Este é o sinal dos que vivem na comunidade, dos que vivem entre irmãos. Se nós somos irmãos verdadeiramente, nós devemos nos perdoar mutuamente. E Pedro aqui pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E ele coloca o número, até sete vezes, porque na Bíblia o número sete significa muito, muitas vezes, um número grande. Jesus respondeu, digo-te não até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Então, vejam, é muito mais. O perdão, a gente poderia dizer, que é uma atitude do nosso coração, da nossa vida, que deve atingir o infinito. Ou seja, não adianta perdoarmos no sentido de deixarmos de lado as coisas. Isso nem é perdão. Significa assumir aquilo que o irmão está propondo, está pedindo perdão. Há exemplo daquele senhor, daquele patrão, daquele homem, que foi pedir contas do seu servo e ouvindo o seu reclamo, ouvindo o seu lamento, disse, está bem, eu te perdoo toda a tua dívida, não precisa me pagar mais. Perdoou toda a dívida. Esse perdão é um perdão, se nós pudermos dizer assim, na medida de Deus. Deus perdoa, e não um pedacinho, mas perdoa tudo. Mas veja o exemplo que o evangelista nos dá neste trecho. Aquele mesmo homem que foi perdoado e não precisou mais ficar preocupado com a dívida que tinha, nem precisou pagar, aquele mesmo homem sufoca um outro seu irmão que lhe devia muito menos. Então vejam, isso às vezes acontece entre nós. Nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, nos arrependemos, honestamente nos propomos a viver de modo novo, mas nós não perdoamos o nosso irmão. Como é que nós queremos que Deus nos perdoe se nós não perdoamos? Como é que queremos que Deus deixe de lado a nossa dívida se nós nem ouvimos o nosso irmão que nos deve alguma coisa? E é sempre muito menos do que aquilo que nós devemos a Deus. Aprendamos, queridos irmãos e irmãs, nestes textos do Evangelho que ouvimos domingo passado e neste domingo, a viver em comunidade e a perdoarmos-nos mutuamente para que o nosso testemunho de vida em comunidade seja verdadeiro, seja um testemunho rico, forte, um testemunho que convença as pessoas daquilo que nós acreditamos, da fé que nós temos.